Mas aquilo, Senhor, que nós necessitamos, Senhor, Deus de poder, Deus de glória, repreenda a frieza, a incredulidade, meu Deus, toda ação do diabo, toda ação de Satanás, todo empecilho, vai caindo por terra, que a Tua glória desça sobre este lugar, sobre esta casa, sobre este ressumo, meu Pai, a Tua glória, meu Deus, nós queremos a Tua glória, eu quero Tua presença na minha vida, a Tua igreja, eu creio que ela quer, meu Pai, que ela glória, Senhor, pela Tua presença, usa o Teu Filho para Tua glória, em nome de Jesus, eu creio que ela quer, meu Deus, Deus de poder, Deus de glória, levanta a mão para cima, quem que é a unção, levanta a mão para cima, Senhor, perdoa meus pecados, as minhas falhas, Senhor, repreenda todo o mal, na minha vida, na minha família, na minha família, Senhor, fala comigo, usa o Teu cérebro, fala comigo, e dá a minha resposta, nessa noite, neste lugar, amém. Quero cumprimentar os irmãos com a palavra do Senhor, os irmãos são jovens, vocês que estão fortes aí, vocês que estão na reverência à Palavra de Deus, estão de pé aí, porque tenho certeza que o Senhor vai passar, mandar um anjo aí, Ele vai tirar, se você tiver enfermo, ele vai arrancar a sua enfermidade. É a terceira vez que estou aqui, pregando a Palavra, a outra mensagem que eu preguei aqui foi em 2018, vai fazer um ano, eu mandei um vídeo para ela já da mensagem que eu preguei, foi uma bênção, o Senhor derrubou muito poder, e foi uma mensagem muito forte, eu prego a palavra, eu prego a verdade, a irmã sabe, eu prego a doutrina, porque os pregadores de hoje estão pregando palavra light, palavra para dar força para cá, aqui não, a palavra para dar força para a alma, para aguentar você, para aguentar o que estão fraco, porque só o Senhor levanta o que estão fraco. E nessa noite, agradecer a Deus pela vida da pastora Maria Gisele, confiado no pastor Paulo, de certeza que Deus tem comunicado com ela, juntamente com o seu esposo, com o seu rebanho, com o seu sobrero, e de certeza que o Senhor vai dar bênção para as irmãs que vieram com o propósito de Deus. Você que fez a oração, fez o jejum para receber a bênção, então você vai receber nesta noite. E eu queria poder estar aqui para trazer mais uma mensagem, eu tenho que consagrar a jejuar, para poder estar aqui, essa semana, buscando o Senhor para Deus falar pelo menos com uma pessoa. Então, eu tenho certeza que se você veio pedir para Deus uma resposta, eu não sei se as irmãs estão pedindo para Deus levar você para o céu, porque a nossa carne não quer morrer, não é irmão? A nossa carne quer sempre ficar perto dos milhos, não é irmão? Mas vou dizer uma coisa, a nossa vida aqui é por passagem, você vai morrer, mas você tem que morrer com Jesus. Você tem que morrer realmente sepultado no poder de Deus, porque um dia que Jesus vai matar a igreja, nós vamos estar ali preparados para receber o galardão, receber a recompensa, porque os cristãos, aqueles que servem a Deus, que servem o Senhor com fidelidade, é perseguido. O inimigo tenta 24 horas, o adversário, nossas almas, ele não para de tentar, mas vou dizer uma coisa, os anjos do Senhor também acampam ao redor daqueles que servem a Deus, daqueles que servem ao Senhor. Então, o anjo do Senhor está aqui. Eu já vi do culto da tarde, né? Deus me usou lá sobre a morte, o sofrimento de Jesus, a mensagem que trouxe lá, a tarde, no culto do meu ministério. E sabemos, irmãos, que Jesus sofreu tanto por nós, e tantas pessoas virando de costas para o Senhor, por qualquer coisa, irmão. O inimigo, ele compra a pessoa facilmente por manjares do capeta, manjares de Jezabel, os manjares de pombagira, e as pessoas são compradas, irmão, principalmente no WhatsApp e no YouTube, onde o inimigo está comprando muitos crentes. Está comprando, tirando a fé, está tirando o oração, está tirando a consagração, está tirando o ginju, e está tirando o escudo. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos que eu vou pregar aqui, então, dá. E o Senhor toca meu coração, que às vezes, ao termo da mensagem, é o rebatamento da igreja. Você que quer subir, levanta a mão. ...